Pelo que, julgo eu, não devemos perturbar aqueles que, dentro dos gentios, se convertem a Deus. Mas deveres que sempre tenham as contaminações dos ídolos, bem quanto da igualdade sexual, da carne de animais empregados e do sangue. Pois desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sem o motivo da sinagoga e do outro estado. Veja, você conhece esse texto, mas agora vamos ler esse texto, um ponto de fundo, uma cultura. O que que Tiago está falando aqui? O que que Tiago, qual é a visão de Tiago sobre o fato de que os gentios se converterem? Tiago diz o seguinte, nós devemos respeitar a cultura deles. Não vamos perturbar os gentios. E em outra, Deus está convertendo os gentios. Deus é o Deus de toda a terra. Então, ele dá uma ideia, que essa ideia aqui, a gente estuda muito isso em Arcos, não é? Qual a ideia que Tiago dá para a igreja em Jerusalém? Qual a ideia nessa da igreja? Se abster dos ídolos, das relações sexuais ilícitas e comer carne de animais sufocados. Ou seja, o que que Tiago está dizendo? Toda cultura deve ser preservada, mas ainda assim, há princípios eternos que estão acima da cultura. Certo, Cláudio? Se sobrepõe. Se sobrepõe. Mas o princípio básico da cultura deve ser respeitado. Para acontecer aqui, né? Hã? Para acontecer? O cara de animais sufocados. Olha, Tiago dá uma aula de culturismo. Missões transculturais. Missões transculturais. Nós devemos respeitar a cultura dos caras. Nós só vamos pedir para eles fazerem três coisas. Isso e isso e isso. Porque isso aí é princípio eterno. O resto, deixa eles fazerem o que eles quiserem. É a cultura deles. Ok, meus irmãos? Agora, quando a gente para para olhar isso, observando a cultura brasileira, para a gente entender a nossa história como protestantes, como cristãos, como que o reino de Deus, ele pode se imiscuir na nossa cultura. Vamos aqui? Olha só que interessante. Agora, a coisa começa a ficar estranha. Alguém vem para nós? A religião do brasileiro é uma religião do poder. O brasileiro tem em sua história criação e deveria querer ficar rico. Começa aqui. Nós estamos, 500 anos, preste atenção, meus irmãos, 500 anos e a cultura está arraigada em nós. Olha que interessante. Os ameríndios nos ensinaram a negociar com as entidades das florestas. Os africanos nos ensinaram a negociar com os orixás e com os eixus. Os portugueses nos ensinaram a negociar com os santos. Percebem aqui? Ou seja, está emprenhado na cultura brasileira, nessa questão religiosa, o quê? A cultura do poder, uma religião do poder. Porque quando você para para observar o princípio do reino de Deus, não existe isso no reino de Deus. Então, o que a gente achou aqui, em termos religiosos ou espirituais? Nós encontramos isso aqui. O que nós encontramos aqui no Brasil? O que no Brasil, culturalmente falando, nós achamos? Alguém leva para nós aqui? A professora Kelly, leva para nós. Quando alguém precisava de ajuda de alguma entidade, fazia suas ofertas, seus negócios e os povos da floresta com as entidades. Os africanos com os orixás e os católicos com os santos. E pensando assim, que tipo de sociedade nós criamos, uma sociedade onde os brasileiros podem comprar? Ou seja, como que o reino de Deus vai se emprenhar numa cultura onde faz parte da minha história cultural a necessidade do poder? Quando no reino de Deus só um tem poder. Ou seja, a grande esmagadora maioria de nós protestantes, não somos diferentes dos umbandistas, dos católicos e dos ameríndios. Porque nós, a nossa cultura é de negociar com Deus. E como? Barra, ganha, né? Barra, ganha. Eu estou dízimo para Deus me abençoar. Não, me abençoa primeiro para eu e não me abençoar. Já viu? Já aumentou até. E é assim, não. Não posso faltar no culto, se eu não for no culto, vai acontecer alguma coisa ruim comigo. Principalmente corrente de oração. Vocês, vocês observam que isso está tão embrenhado na nossa mente, que se eu for falar isso em algumas igrejas, eu vou ser avaiado. Só para Gênesis 28, lá quando Jacó era, se o Senhor me livrar, se o Senhor me levar, eu darei o dízimo. As pessoas talvez interpretam meio que uma barganha também, se você for ver meio... E se você for olhar bem, o que que Jacó podia ensinar para nós antes da conversão? Nada. Realmente nada. Ele pegou mais ele. É, exatamente, pega com ele. Agora, depois que ele converteu, quantas vezes ele falou isso? Nunca mais falou. Mas é que a gente quer pegar o antes, né? É, a gente quer pegar o antes. Eles pegam os caras como os santos, na verdade, os personagens bíblicos. Exatamente, exatamente. Fala, professor Zó. Ele estava pedindo uma coisa para Deus, porque a gente ia dar para ele. Exato. Isso, é verdade. Por isso que a gente deve pedir, porque ele não é nosso. Então, o que é que vocês estão começando a perceber? Que na nossa cultura brasileira, desde 500 anos, é assim. Eu, isso está, a gente aprende com os nossos avós, com os nossos pais. Nós aprendemos, a cultura, por exemplo, temos aqui dois representantes do Nordeste. Quem mais aqui é do Nordeste? Veja, olha só como a cultura, ela, 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 ela faz parte, ela envolve o nosso meio religioso, espiritual. Quem fundou, e aqui eu vou falar o nome da denominação, não é de maneira nenhuma crítica, é apenas uma análise sociológica e religiosa. A Assembleia de Deus, ela nasceu aonde? Onde que a Assembleia de Deus nasceu? Norte. Belém do Pará, Belém do Pará, Belém do Pará, Norte? Norte. Na cultura Norte e Nordeste, você tem uma figura central. Qual é a figura central que você tem no Norte e no Nordeste? Coronel. Coronel. Qual é a figura que os irmãos que se converteram na Assembleia de Deus, lá no Norte e Nordeste, via do pastor? O Coronel. Pastor Presidente. Exatamente. O que que era o pastor para aqueles irmãos lá? O Coronel. O que que o Coronel faz? O Coronel cuida, o Coronel, ele sustenta, o Coronel faz o que? O coronel. Coordena. Mata. O Coronel manda. O Coronel manda. Eu mando, eu entroque, você me dá o que? O que que você está em troca disso aqui? Lealdade, exatamente. O Coronel falou. O Coronel não quer. Não, você não discute. Ele falou, está falado. Ele falou, está falado. Aí, o pastor cuida, o pastor cuida, o pastor sustenta, o pastor orienta, e o pastor tem que ter do que do povo? O coronel. O coronel. Vocês estão percebendo? Quando a Assembleia de Deus migra para o sul, o que que eles trazem no seu nome nacional? O coronel. O coronel. Hoje é que, em qualquer igreja, você lembra o que o pastor presidente fala? Eu nem lembro. É, ó, a partir de hoje, eu vou sair da igreja, mas é o pastor José que vai me substituir. O que que a igreja faz? Aceita. Aceita, isso aí mesmo. Por quê? O coronel. Ninguém discute com o coronel. Falou, está falado. Falou, está falado. O Oswaldo que é de origem da Assembleia, você sabe o que eu estou falando. E aí, o Oswaldo é o coronelão lá. Não, e aí, o Oswaldo é o coronel. Ele é o coronel, ele manda lá. Aí, para espiritualizar a figura do coronel, no caso, no caso dos irmãos da Assembleia, ele dá ele até um pouco mais. O que que ele é? O Giro. O coronel é o Giro. Ó, Léo, vê isso aí, Léo. Verdade total. Você viu do jeito que ele falou? Verdade total. Total. Vocês pensaram? Como que o reino de Deus vai entrar numa cultura dessa? Olha que confusão é a igreja evangélica brasileira. Cada um não vai tomar. Cada um, de uma certa maneira, vai seguir a sua? A sua? Cultura. Cultura. Aí você chega a falar bem assim. Ah, não tem que ir lá na sua igreja. Não, na minha igreja, a gente escolhe o pastor, a congregação que escolhe. Não, na minha igreja não. Não, na minha igreja é o pastor que fala. Quem vai ser o pastor? E a nossa igreja? Não, na minha igreja é o corpo de presbítero que escolhe. Você percebe o negócio? E aí, quem é que manda menos na igreja evangélica brasileira? Quem é que manda menos? Pastor. Deus. Todo mundo manda. O pastor manda, o presbítero manda, o corpo de presbítero manda, a assembleia manda, todo mundo manda, é Deus. Ao contrário é que, né, o texto aqui, né, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Isso, eu nem li, mas foi bom que você leu, pode ter que ler lá ainda. Mas primeiro é a palavra. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Ou seja, mesmo que em Atos 15 vai atravessar fronteiras culturais, mas ainda assim, o que a igreja primitiva tinha como meta ainda? O reino de Deus. O reino de Deus vai se emprenhar naquela cultura, mas é Deus que está com o controle. Então esse negócio que a igreja evangélica fica dizendo, Deus está no controle, está nada. Isso é frase de efeito, é jargão. Eu tenho bastante pergunta isso o tempo todo, né? Na verdade isso aí, se provocou muito nos últimos dias. Sim. Essa questão da pandemia. Sim, é isso. Mas essa questão, pastor, eu estou fazendo uma análise. Eu sei que a cultura, ela influencia. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu também, eu não vejo, por exemplo, falando com o povo, orientando o povo, né? É claro que aí existe o equilíbrio, eu acho que o equilíbrio é importante. Agora, eu sempre escolhi o nome para falar, para direcionar, e eu vejo sempre a figura do líder. Agora, o coronelismo é um extremo. É um extremo. E você quer saber, pastor Hilton, o coronelismo não sai mais porque ele faz bem para quem aceita ele. É verdade. É o sistema de ser. É o sistema. Olha, eu falo assim que o sistema lá da Assembleia de Deus é patriarcal. Para dar um nome mais bonito. Mas é isso aqui mesmo. Mas isso aí não só para a Assembleia de Deus, não. Eu sou o próprio sistema. Às vezes, desde o sistema democrático, existe o coronelismo disfarçado. Ou seja, ele não se apresa a ele. Mas é. Vou chegar agora. Eis, eis, eis que vejo que tu és profeta. Eis que vejo que tu és profeta. Por quê? Olha, gente, o ponto desse tempo que arrasou lá do nosso, para a gente pensar, não é? Olha que situação interessante. A nossa história é a história da negociação. É uma história de troca. Eu pago, eu recebo. Eu pago para as entidades, eu pago para os orixás, eu pago para os santos. No Brasil, nós temos uma igreja que, em vez de se converter como o zaqueu, se converteu a zaqueu. E por que que nós, o alvo principal nosso é essa questão de querer ficar rico? Vamos lá. Uma situação que leva a isso é o fato de que somos um país com a média de 2019, a proporção de pessoas com renda abaixo da renda da pobreza, era de 10% a 11% antes da pandemia. O que representa cerca de 21 milhões de pessoas na pobreza. Agora, quando eu sou pobre, eu não quero continuar pobre, eu quero ficar rico. E aí, entram essas figuras e apresentam aquilo que você, eu ofereço aquilo que você deseja. É a criação desde os pais, vai incutir essa cultura nos filhos, desde pequenos. Eu vou assim, mas você vai crescer, mas eu vou ficar rico. Se você for bonzinho, no Natal você ganha uma bicicleta. A gente ensina os filhos a negociar as coisas. É eterno, é eterno. Isso aí, isso é interessante. Ó, se você fizer tudo, se você passar no vestibular, se o carro, se o pai tem condições, se você passar no vestibular, eu vou te dar um carro. A gente estimula as pessoas a negociar. Entende? Então, isso é muito sério, quando a gente entra no assunto do reino de Deus. Não estou dizendo que as pessoas que da igreja do Rogério do Brasil não são convertidas, não estou dizendo que não são salvas, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que é a instrumentalização da era. Os caras até se convertem, mas se convertem meio torto. Dá uma sensação de corrupção. Olha aqui a igreja do Brasil, como é que é o negócio. Jesus puro. Jesus prospera. Jesus salva. Ele parece até que ele é aeroporto. É aqui, ele é aeroporto. É aqui, ó. Ó, o Itála tá aqui, ó. Ó, Itála. O Itála tá aqui. Na casa da rocha, tá aqui. É o Itála, não foi vida. Ah, o Itála nem existe. E amanhã nós vamos comprar dois filhos, não. Bem certinho, ó. Casa na rocha, o Itála e a Batista no aeroporto. E a igreja vai comprar o tempo também, ó. Então, vocês percebem que aqui está a cultura evangélica brasileira. Atualmente, é esse aqui. E a igreja velha azul, gente. É, a igreja velha azul ali, ó. Agora, olha aqui, ó. Alguém lê isso aqui pra nós, por favor. No Brasil, essa ideia permeia e muito a igreja evangélica. Os ricos têm tratamento diferenciado do que o pobre. Os maiores dizimistas são os que mais mandam na igreja. Quando chega o irmão no culto, com o carro importado, muita gente pensa. Ele é uma pessoa abençoada. Veja, isso está na nossa cultura. Ó, você viu que o Giovanni leu lá, que os mais mandam na igreja. Nem tem mais. É a cultura. É a cultura que está impregnada no Giovanni. É, então, veja. Está esperando uma liga. Veja. Olha que coisa mais interessante. Você percebe que o evangélico brasileiro, ele alia o que você tem com bênção de Deus. Ó, o João é um cara abençoado, hein? Rapaz, o cara viaja, o cara vai pra algum lugar. Na semana que vem ele vai pra Patronio, pessoal. Por que que Deus não me abençoa? Igual ele. Igual ele. Eu fui pregar em uma igreja metodista em Florianópolis, um pouco pra trás. E naquela, naquela, naquele culto eu conheci um pastor. Ele é um pastor da IPI. Ele era coronel, já era coronel da reserva. E por causa da profissão dele, ele juntou dinheiro, investiu dinheiro, e ele multiplicou os bens dele, e ele falava que Deus tinha abençoado. E um dia, ele falou isso pra nós em particular, ele disse um dia que ele estava dando um testemunho numa igreja, e o ministério dele ia ajudar igrejas fracas e boas. Então, ele chega lá, ele, o que a igreja precisa de, de qualquer igreja evangélica. Precisa de uma reforma, o pastor precisa, ele dá uma oferta pro pastor, faz compra pro pastor. O objetivo dele é essa obra social ali. E ele falou que isso foi uma coisa que Deus trouxe no coração dele, porque Deus tinha abençoado ele com bens, e ele queria partilhar um pouco dos bens que Deus tinha dado. Passa o exato dele. Passa. E aí um dia, ele, quando eu estava compartilhando, que ele dava sempre esse testemunho, que Deus o abençoou com isso, com aquilo, com isso, com aquilo. E um dia, uma irmãzinha pobre perguntou assim, pastor, por que Deus não me abençoe como abençoe você? Percebe? O que está na nossa cultura? É isso que está na nossa cultura? A gente faz isso, senhor pastorezano. A gente faz isso nas nossas igrejas. Fazemos isso. É, a gente tem que ir. A gente não pode negar isso, porque as nossas igrejas, as nossas lideranças não têm falta. Vêm as pessoas que realmente são as mais prósperas financeiramente, que tem carro do povo, mas as nossas eleitorias. É claro que são todas, né? Mas a nossa grande maioria. É. Se viu o carro do nosso presidente, a gente não pode negar o valor. Mas o pai não falou, na sua grande maioria. É, é, é. Na grande maioria. Não, ele estava diferente. Não, ele estava diferente. Você conta essa história aí, lá em São Paulo, eu ouvia uma história que aquele dono da G.C. Lever, não sei se existe... a Corgat? Ele é aquele mesmo, né? Aham. Diz que ele ia nas igrejas. Lá da igreja, ele ia o carro dele, doava para o irmão daquela igreja. Aí ele foi na Itália. Ele não foi na Itália. Então, é um pouco que ele ia, ele doava o carro daquela igreja, para alguém lá dentro. E ele era dizimbista do 10% por 7%. Depois ele começou a dizimar 90%. Aham. Aí morreu, ele morreu, as filhas mortadas. É, mas assim, Deus abençoa o sujeito onde ele está. Entendeu? Ok. Olha aqui, o protestante evangélico é um convertido a Cristo com alma católica. Quais? Lutero. Ah, isso que ele... Quando eu pronunciei o nome dele, põe o nome do coração. Eu já ensinei isso. O Lutero é você ter um presidente de minha pôr, para ele já... Essa foi bom ler isso. Na questão administrativa, ter o poder, domínio, cobertura espiritual, corrupção. Então, na questão administrativa, o protestante evangélico, ele tem essa alma católica. Quem é que tem o poder na igreja católica? O Papa. Na verdade, muitos pastores, e eu quero ir na fala do Rio, muitos pastores, a sua grande maioria, ele tem o mesmo desejo de poder para o Papa. E aí ele, ele se autotitula com o giro. Como é que fala isso? Cobertura espiritual. Essa cobertura espiritual, eu fui participar de um, de um final de semana sobre cobertura espiritual, eu fiquei escandalizado. E eu não repreendi o preletor com uma questão que respeita. O que ele estava ensinando a igreja sobre cobertura espiritual, era a técnica do domínio pastoral. A ponto do cara, do cara não passear com a família no final de semana, sem pedir para o pastor, se ele pode. E se você não obedecer ao seu pastor, você está em pecado. Sobre maldição. Sobre maldição. E aí, eu fiquei ouvindo aquilo, e eu fiquei escandalizado com o negócio, mas eu suportei a palestra dele. Então, ele diz assim, olha, se você for convidado para ir no culto, em outra igreja que não é a sua, se você for, se o seu pastor não deixava, você não pode ir. Se você for, você está em rebeldia. Não é o seu. Ele é o domínio. É isso aqui, é o poder. Eu quero poder. É a cultura brasileira. Agora, como é que você chega em plano do reino de Deus, numa cultura onde o guia espiritual, ele quer o poder? Onde ele tem que se subordinar a isso? Agora a história, quando Deus deu a lei para Moisés, em outras palavras, o que Deus fez com Moisés? Tirou o poder de Moisés, porque na mente dele, ele ainda era o príncipe do Egito. Quando Deus dá a lei para Moisés, Deus tira o poder de Moisés e diz assim para Moisés, você tem que estar subordinado a isso como qualquer outra pessoa. Fala, o Renato e depois o Marco. Então, essa questão aí do ter poder, esses novos títulos, claro que são míricos, mas hoje se você ser apenas um pastor, não passa a dizer ser um pastor, mas hoje tem apóstolo. Tem apóstolo, tem pai apóstolo. Então, essa questão também, essa nova nomenclatura aí não é você poder crescer mais? Exatamente. Por exemplo, o Newton está entrando, ele está fazendo um período para ser apóstolo. Apostolado. Apostolado. Até que a pouco ele vai ser apóstolo. Newton Santiago? Newton Santiago. Exatamente, Renato. Paulo, Renato tocou numa ferida nossa. Essas novas nomenclaturas, essas novas titulações, nada mais é do que desejo de poder. Mas elas, algumas não são novas. Apóstolo, eu não a considero nova e não vejo. Eu vejo os erros de alguns que são utilizados, mas Efésios 4.11 está lá. Não, mas Efésios 4.11 fala dos 12. Paulo está fazendo uma referência que os apóstolos que Jesus levantou foram apóstolos que o Espírito Santo deu toda a provação. É nesse sentido, porque apóstolo mesmo, por exemplo, alguém que duvida que Paulo era apóstolo? Não. mas por que que ele teve, principalmente para a igreja de Corinto, ele teve que dar provas no seu apostolado? Porque para ser apóstolo, no colégio, no colégio apostólico, ele só era sei com as seguintes condições. Primeiro, a pessoa deveria ter ouvido e aprendido e andado com o próprio Jesus. Segundo, a pessoa deveria ter cheio, ser cheio do Espírito Santo. Terceiro, a pessoa deveria ter tido em seu currículo milagres e maravilhas. Quarto, e esse que eu quero saber se os caras que os apóstolos hoje querem, está disposto a morrer por causa de Cristo. Paulo quase não foi aceito. Mas por que? Paulo, hein? Por que vocês têm problema com o apóstolo e não têm problema com o evangelista do Pajoso que está no mesmo texto? Não, não. Mas no mesmo texto tem apostolado, tem mestre, tem socorro. Ele tem uma lista de dons. O apóstolo é fé e por quê? Não, não. Esse é o problema que o Renato não é igual. Não, não. Mas assim, eu não vejo... Ele deve ser a própria defendendo... O apóstolado, por exemplo, não vejo problema quando o apóstolo não vejo, nem vejo mais de bíblia porque é para ninguém que conta. Eu não consigo. Então, eu, na verdade, é um questionamento. Você está fazendo uma afirmação. Não, é uma afirmação que eu não vejo biblicamente existe as brincadeiras por causa dos exageros desses camaradas aí que se intitular apóstolos, se intitular apóstolos e eles vivem nisso, se aproveitam. Mas que Efésios 4.11 vai falar sobre os dons e o dono apostolado está na mesma situação do evangelista, do pastor. Então, todos eles têm que ser olhados da mesma perspectiva que o pastor está colocando. Entendeu? Quem é que o... Quem é que legitima o apóstolado? Bíblicamente, falando bíblicamente, quem é que legitima o apóstolado? É Jesus. Não. O que é Jesus? Quem legitima o apóstolado é o próprio Cristo. É o único dom que é o Cristo que legitima. Os outros dons quem é que legitima? A igreja. Então, quando você para para estudar mais profundamente essa questão do apóstolado, você vai encontrar algumas telas. Claro, você tem uma ideia formada e eu estou te oferecendo uma outra ideia que você deve pensar em estudar mais e chegar a uma conclusão. É, eu tenho que estudar o Deus, eu tenho que ir o Deus para. Isso. Então, estude. depois a gente vai se encontrar e você vai apresentar a sua tese. Então, eu estou desafiando você a fazer uma tese, ok? Eu vou aceitar no meu coração. Vai ter que diminuir a tese. Muito bem. Vamos dar para a igreja. Isso. Corrupção. Fala, mas não, quem ia falar no Max? Não, na verdade, eu ia falar sobre essa questão do domínio. Onde os pastores querem realmente dominar, a gente vivia isso na pele. Eu vivo isso. Eu vejo que soa no caso da igreja, você citou aí o nome, lá na universidade, que teve um rapaz que ia ministrar na igreja, o pastor dele não deixou. se você não ministra na igreja, na família, você está proibindo. Então, como ele não foi, ou seja, se fizer diferente, vai para o banco. Realmente, isso é um domínio, é um domínio. E quando Jesus quis ir, eu estou no canto e para o Evangelho e para o Evangelho. Você é treinador mesmo? Não, 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 não é todo canto não, só no canto que eu quero. Eu acho que o Deus é dele, eu estava vindo, é porque Jesus está o homem e Deus só para levar para toda a vida. então, o que tem comunhão é só para a igreja da denominação que eu faço parte com os outros irmãos. Aqui mesmo, tem irmão de cada denominação, eu creio que tem comunhão aqui. Mas só aqui e lá fora. Aqui é mais ou menos a comunhão. Só que aqui a mais relevante é a oitava IPL. A mais relevante. A mais forte é a IPL. Fala, Oswaldo. Oswaldo. você meta que você colocou lá doutor intimidade. É. Doutor? Não, mas sabia que esse doutor intimidade é bom. Porque é um título acadêmico.